E aí meus amigos, boa noite, tudo bem? Beleza galera? Vocês estão bem? Eu tô bem graças a Deus, espero que todos aí estejam bem Sejam, opa, sejam bem-vindos para mais um vídeo galera, um vídeo muito tarde, por isso que eu tô falando meio baixo, não pode extrapolar Exatamente 10 horas, como eu vi esse aquário aqui meio vazio galera, fui no fornecedor buscar umas preciosidades Para nós dar uma clareada nesse aquário, espero que vocês gostem aí, uns bichos diferenciados galera Lá nem se fala né pessoal, tá coisa de outro planeta, você tá louco galera, olha isso aqui pessoal Olha aquilo ali galera, é outro nível, é coisa de outro mundo galera, olha isso aqui pessoal Que top galerinha, que top que tá, vamos que vamos galera, que tá muito tarde e a câmera tá acabando galera Então eu tenho que correr, vamos liberar uns bichos aqui para nós deixar esse aquário fantástico Coisa de outro mundo, vamos que vamos pessoal, espero que dê certo Galera, trouxe, aqui os borboletinha tá indo tudo embora, tem alguns fogo ainda Tem uns borboleta aí pessoal, ó, chegou dois mogu muito top, um já vai para o nosso amigo Acompanha aí que eu vou ter que ser rápido galera, para soltar os bichos aqui, que tem uns bichos meio grandes, sabe? Vou trazer uma pirarara gigante para pôr aqui também pessoal, mas vamos nessa Vamos nessa, vou colocar uma pirararona leucística aqui pessoal Aqui eu vou soltar rápido galera, cena rápida, a água é boa, a água tá até com medicação Só que eu não vou escolher não tá pessoal, vou soltar um e outro aí já para a gente ver o que é, beleza? Espero que dê tudo bem O difícil é soltar saco, que eu não gosto muito Mas vou puxar aqui ó, para tentar ser mais rápido Vamos guardar esses sacos aqui para a gente estar utilizando pessoal Olha aí pessoal, um palmito, um tamanho top Só vou precisar testar o saco, porque esses sacos aqui Esses sacos aqui eles são, eles estão furando né, por causa desses peixes Olha aí galera, que palmito lindo Já vou mandar ele direto para a vida galera Acabar com isso, de falar com o peixe nem climatizou, nem nada Fica bem, mergulhar direto Pena que se escondeu o palmitão Trópicos, vai para o nosso amigo Lucas, já consegui a caixa, viu Lucas? Para nós estar enviando Vamos pegar outro aqui pessoal, para vocês verem Donhada nisso galera Aqui é outro bico de pato pessoal Trouxe três bicos de pato aí, num tamanho top, para pôr no aquário dos amigos E o vídeo tem que ser mais rápido, mas para tirar elástico é duro, viu? Como está o samba, está meio baixo, já coloca água Olha o tamanho do palmitão galera Peixe top Peixe top Um palmito já se escondeu ali E a vieja causando com os peixes Como sempre Vou virar esse saco aqui pessoal Virar esse saco aqui ó Não vai dar bom não Vai dar bom não Também não posso extrapolar né galera Vamos pôr no cuidado aí Vamos pôr no cuidado aí esse palmito Aí outro palmitão galera Vai para a vida Foi para a vida Outro palmitão top aí Tem as aroanas gigantes aqui galera Pensa Trouxe três, piraram o cu Trouxe galera Com marcação top no rabo Deixa eu só soltar os palmitos primeiro Vou tentar ser mais rápido Nossa, se soe tanto com elástico aqui Já não dá nem para puxar o elástico Vamos nessa galera Trazer uns peixe top Eita Esse aqui é o maior galera Esse é o maior palmito que eu já vi na vida Vou nem pôr a mão Porque isso aqui me dá uma ferroada bicho Olha o tamanho desse palmito pessoal Eita palmito no meio do camarão E palmito no meio do camarão Vai para lá palmito Vai, se pica palmito para lá Aí já vou pegar o camarão de volta Peguei o camarão de volta galera Não soltei o camarão Que isso Deixa o saco aqui dentro da caixa Agora aqui eu tenho que soltar água também galera Ó, três palmitão Tem dois piraram-cú Três piraram-cú galera Três piraram-cú Dois Dois piraram-cú daqueles marcadão pessoal Marcação bonita no rabo Nossa, eu não vou conseguir soltar isso aqui não Olha aí Tanto de elástico Que isso Isso Nossa senhora moço Tentando correr aqui galera Mas os elásticos aqui Tá o ó do borogodó Caraca velho Olha aí Deus Nossa senhora Que maria bicho Ô Felipe Que isso Felipe Olha aqui Felipe É de quilo Cê tá doido Não vai desse jeito Soltar os piraram-cú pessoal E o Samp já encheu Meu Deus Não vai Não vai Vai fora jacaré Tirar um pouco dessa água aqui galera Vai cair na caixa não hein Zé Ruela Vamos lá soltar esses bichos pessoal Olha a marcação disso pessoal Olha a marcação Cê tá doido galera Já foi pra vida logo eles ó Olha a marcação do espiraram-cú É lindo demais É lindo demais Hoje vai ter bagunça a noite aqui hein Com esses peixes Vamos aos espadão Os espadão gigante Desse tamanho assim ó Um bicho bruto Bicho bruto Vamos soltar a primeira galera Vamos soltar o primeiro espadão Mandar o espadão pra vida Apagar a luz aqui Isso aqui de noite vai dar um rebulisco Pade Não brinca não Vamos tirar a água Tirar a água rapidinho Deu aqui sozinho Aqui Olha a cabeçona Pé do saco Vai apelhar pra lado Coisinha Tirei a água galera Opa Opa Mergulhou um espadão lá pessoal A gente é branca Parece albino Foi o que foi ó Fica aí quietinho aí Porque o bicho ficou a destrala Vamos lá galera Vamos lá primeiro liberar os bichos Tem mais um espadão ali galera Tem outra aqui ó Tá meio que no fundo os bichos aí ó Sentindo a água né Pé gata ácido também viu pessoal Meio ácido Por causa do tronco gigante ali Nada é esse Olha lá galera ó Olha o tamanho das aroãnã pessoal Tudo de 50 galera 50 centímetros 50 centímetros Não vai querer passar aí Pra você ir pra água lá né Fica aí quieto aí Tá enchendo meu sampa ali já Vamos liberar ela galera Vamos liberar essa aroãnã aqui pessoal Olha o tamanho da bichona galera Um pouquinho dessa água ainda Elas estão meia Meia de choque pessoal Mas vai dar bom Amanhã elas já estão bem Pé em Deus Chegou um pouquinho debilitado Uma semaninha elas ficam top pessoal No tratamento no filé Vai ficar a coisa mais linda Olha lá a outra já tá nadando lá ó Ó já arrepiou o bigode Já arrepiou o bigodinho Subiu Deu uma respirada Essa noite vai dar show Aqui é a maior agora hein galera Essa daqui é a que tá reservada Pro Marcos Gigante Gigantesca Marcos Você tá doido Você tá doido Tentar desamarrar esse trem Desse elástico doido Aqui ó Essa é grande galerinha Soltar um pouco dessa água Aqui galera Essa aqui é grandona galera Pensa num bicho gigantesco Olha essa aqui pessoal Olha o tamanho dessa Fé em Deus vai dar tudo bem Não pode ficar no saco Perdendo tempo Vamos pôr na água Pra nós nadar Deixa o bichão nadar aí Sem drop Sem nada viu galera Tudo com o olho perfeito tá Opa Subiu pra respirar Respiram as bolhas Chega de viagem Chega de longe galera Vamos tampar esse aquário aqui Pra não inventar moda Aí ó Já tá aqui já ó Vamos tampar a páreo Tampadinho Tudo tampadinho Abaixar a tampa E o trampo noturno De hoje está terminando E aí está galera Estão passeando Vai deixar se recompor Já mandar pros amigos aí Pelo menos Deu uma forradinha de peixe aí né pessoal Vou retirar aqui aí tronco Talvez eu retire esse substrato Não sei ainda galera Mas já deu uma animadinha aí né pessoal Piraram com o top Coisa mais linda de piraram com o pessoal Donhado Marcadaço Olha o tamanho do palmito lá pessoal Tem palmito escondido lá atrás do tronco Tem palmito aqui ó E elas passeando aí ó Vamos ver como vai ficar Vai salvar Amanhã tá tudo bem Vou apagar até a luz aqui galerinha E aqui tem os peixes top também pessoal ó Os gurames estão de tamanho top Jaraki colombiano Os monocinza Vou passar pra lá um jaraki Um jaraki vamos colocar ali com as redondas Junto com a nossa Supreme Red E dá um camarão pra ela ficar bem vermelha E tamo junto galerinha E eu falo pra vocês Pegar peixe pequeno O príncipe tem caro né Olha lá tem fogo ali galera Dá uma olhada nesse fogo Olha que fogo pessoal Vou tirar da cabeça Olha que peixe Olha o monocinza galera Coisa mais linda Tem os peixes à disposição aí meus amigos Valor top Tá rolando o grupo lá galerinha Eu tô fazendo sorteio nos peixes top também Só me adicionar no whatsapp aí Que eu mando o link do grupo lá E sempre tá virando lá Os peixes top Beleza? Olha o Felipe aí Olha o Felipe Tamo junto galera Até o próximo vídeo Vamos inventar a moda aí pros aquários Com fé em Deus Tudo dá certo Até mais galera Fiquem com Deus aí E tamo junto Olha Inácio Já Já tá solto aqui Daqui a pouco já começa a pegar os matriões Essa daqui é a A sua também Essa aqui também é a sua Aos Oscar Aqui é a Highback Top Top Top